Então, vamos à revisão do que a gente fez, né? A gente fez na aula passada um exercício que era para representar uma casa e a gente tinha algumas regras na construção da nossa casa. A gente teria que ter aí um método para abrir porta, para selecionar qual era a porta que eu queria e um método para fechar a porta também, selecionando qual que eu desejasse e um método para pintar a casa e outro para verificar quantas portas estavam abertas. A designação da nossa classe casa, cada porta era representada por um atributo booleano, então eu tenho três atributos, porta 1, porta 2 e porta 3, eles são booleans. A gente colocou uma restrição de visibilidade para que eu possa controlar a abertura e o fechamento da porta, né? Ter noção de quando isso acontece. Setamos uma variável string para armazenar a cor da casa, então esse atributo string cor armazena a cor da casa e a gente disse que poderia ter três cores, sendo que a cor padrão era branca, ela poderia ser branca, azul ou cinza. Então, qualquer coisa que fosse entre essas três cores, poderia rolar à vontade. Sem isso daí, se fosse qualquer coisa diferente, teria que dar uma mensagem. Ou se você tentar abrir uma porta aberta, ou fechar uma porta fechada, ou pintar uma casa da mesma cor que ela já está, também geraria um retorno falso aí, que seria o nosso entendimento de algum erro acontecendo. Senhor, esse falso aqui representa que todas elas estão fechadas? Exato. Então, estou atribuindo o falso para a porta 3, então nesse momento aqui a porta 3 recebe falso, aí eu estou atribuindo a porta 3 para a porta 2, ela está valendo falso, então a porta 2 se torna falso. Estou atribuindo a porta 2 para a porta 1, ela também vale falso a porta 2, logo a porta 1 também vai valer falso. E aí eu faço em cascata a atribuição, né? E todas as portas ficam valendo falso ao mesmo tempo. Isso aí é legal, que facilita a nossa vida. Esse daqui é o nosso construtor. Quando a gente cria uma casa, então todas as portas estão fechadas e a cor padrão é branca. Ela começa com a cor branca. Fizemos aí alguns métodos para a entrada dos dados, a gente validou. Então, para entrar com o valor da porta 1, a gente fez um set porta 1, porém, todavia, entretanto, olha só. Por uma grande curiosidade do destino, a gente colocou private, né? Por que eu coloquei private nesse cara? Qual que foi o motivo do private? Porque eu não queria que a pessoa pudesse alterar a porta, né? Setando o estado dela diretamente. Ele tem que usar o método abrir porta. Só que esse método que a gente construiu aqui, ele já faz a validação da porta. Então, ele já verifica se a porta está naquele determinado estado. Então, isso daí foi bacana, porque facilitou a nossa vida colocando todas as portas com uma determinada regra, né? Todas elas estão sendo verificadas. Se você tentar atribuir o mesmo estado, ele vai cair em false. Se você tentar atribuir estado diferente, ela inverte o estado. Perfeito, funciona muito bem, era isso que a gente queria. O mesmo método foi replicado para as três portas. Todos eles private. A gente fez um método para validar também a cor. Então, a gente tem duas possibilidades interessantes, né? A gente está verificando inicialmente se a porta não é da cor que... Se a casa não é da cor que eu estou querendo pintar. Se ela já estiver na cor que eu estou querendo pintar, opa, 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 temos um problema aí. Isso daí vai retornar falso. Ou se não, se a casa for diferente de alguma dessas cores aqui, também a gente vai retornar falso. Caso contrário, caso a cor seja branca, azul ou cinza, e não é a cor atual da casa que eu estou tentando pintar, ele vai deixar eu pintar a casa e retorna como true. Isso aí foi uma ideia aí que a gente montou para dar um pouquinho mais de trabalho nesse exercício. Vimos que não haveria necessidade de utilizar os métodos de retorno, porque a gente não está nem usando os de entrada, os set, imagina os get, né? Lembrando também que nesse caso específico, como a gente está lidando com atributos do tipo Boolean, o método get, ele também pode ser chamado por is, então está, ou se não por res. tem, então por exemplo, a gente poderia pensar num bicho, né? O animal, o animal tem bico, então res, bico. Então se ele tem bico, eu coloco lá isso daí. Poderia ver, tem lá um atributo booleano que indica se ele está habilitado, né? Então eu posso verificar is habilitado, poderia ser isso daí o retorno, retornaria falso se ele não estivesse habilitado e true se ele estivesse. Alguma coisa nesse sentido poderia ser utilizado. São possibilidades interessantes que facilitam a nomeação ao invés de somente utilizar get. Como a cor é string, fica como get mesmo. Essa alteração do nome do get para is e res só acontece em atributos do tipo Boolean, tá bom? Só para registrar e guardar essa informação. Se é Boolean, eu posso não utilizar get, posso utilizar o is, posso utilizar o res. Então essas as regras de nomeação. A gente viu também que aconteceria algo muito interessante. Esse código daqui, ele seria replicado tanto para o abrir porta como para o pechar porta, só mudando a ação. Logo, eu fiz uma estirpagem, eu tirei esse código repetitivo, né? Criei um método. Só que esse método, não há interesse de que ninguém fora dessa classe veja ele. Ele é um método que eu criei para a gente utilizar dentro da nossa própria classe. Então o nosso método manipula a porta recebe qual que é a porta que eu quero e qual que é a ação que eu desejo. Se eu quiser abrir uma porta diferente de qualquer porta que eu tenha, eu tenho porta 1, porta 2 e porta 3. Se eu receber aí, por exemplo, porta 20. Se eu receber a porta 20, ele vai acontecer o quê? Ele vai passar por cada um dos casos, não é caso 1, não é caso 2, não é caso 3. Ele vai cair no default. Quando ele cair no caso default, ele vai retornar falso. Então quer dizer que ele está testando se é uma das portas existentes. Beleza. A gente está verificando se o cara não está inserindo uma porta inválida. Agora, se eu tentar abrir uma porta que já está aberta, por exemplo, eu estou tentando passar true para a porta 1, só que a porta 1 já está com valor true, ela já está aberta. Quem vai se encarregar de devolver a informação para mim é o setporta. O setporta, como a gente viu, ele valida para verificar se eu estou tentando atribuir um valor que é igual ao que está. Se é igual ao que está, não pode, então ele retorna falso. Se é diferente do valor que está, ele retorna true para a gente. E aí aqui, se for possível, retorna true. Se tiver algum problema, ele retorna falso. Isso daqui garante, então, todas as possibilidades de funcionamento. Lembrando que a nossa ação, se eu quiser abrir uma porta, eu vou utilizar a ação passando true. Se eu quiser fechar, eu vou passar a ação passando falso, que é exatamente o que está acontecendo aqui embaixo. Olha lá. A gente chama o mesmo método passando a porta, dizendo qual é a ação. No abrir porta, true. No fechar porta, estou passando falso. Negativo lá, o valor falso, o valor booleano zero, para que ele possa entender que isso daí está sendo a ação realizada. Fizemos também um pintar. O pintar, ele tem uma característica muito legal, que ele chama o setcor. Então, o nosso setcor, se for ver lá em cima, ele também é private, ele não é público. Então, eu não seto a cor, eu utilizo o pintar. O pintar, ele chama o método setcor. Seria quase um atalho, uma forma de renomear, mas sem mudar, sem apagar a existência do outro método. O quanto as portas estão abertas, aí aqui achei um errinho de português, estão abertas, e aí aqui é uma conversão básica de um boolean para inteiro. Se o boolean é true, retorna um. Se é falso, retorna zero. Estou convertendo o boolean para inteiro, de certa forma. Utilizando o operador ternário para cada uma das portas, ele vai acumular isso aqui e mandar essa informação de volta. E aí a gente também fez um toString para facilitar a nossa impressão e a nossa visão de como que está a nossa casa. Esse toString a gente viu que ele é um método que a gente está, na verdade, fazendo uma sobrescrita dele, do método que existe lá na classe Object. Mesmo a gente não tendo visto herança, a gente sabe que esse daqui herdou de Object. Toda classe herda de Object. Logo, a gente tem esses métodos daqui que fazem algumas extensões interessantes. Por exemplo, converter os nossos objetos criados a partir de casa, convertê-los em String. E aí a gente converte ele dessa forma daqui, gerando uma String que a gente consiga entender e que seja útil de alguma forma. Vou só corrigir o nome de quantas portas estão abertas, porque ali estava errado. Só compilar esse cara. E também quantas portas estão abertas. Corrigido esse cara também e atualizado. A gente fez, então, uma classe para testar. Essa classe para testar tinha uma característica bem legal. Ela era bem simplesinha, mas já tinha um menuzinho, já tem algumas ações que a gente está testando. O nosso menu aparecia lá no topo casa e mostrava todas as informações da casa. Como eu disse, isso aqui não é uma formatação muito bonita, não está muito legal de se ver, mas está útil para a gente nesse momento inicial. Eu tenho as ações de abrir, fechar, pintar, verificar a quantidade de portas abertas e sair. E a gente fez aqui um controle com o do while. Caso você insira uma informação diferente de 1 a 5, sei lá, inseriu 0, ele vai dizer que você inseriu uma opção inválida e pede para você entrar novamente com um número válido. Se você inseriu um caráter, vai dar uma exceção, aí vai jogar a bomba para o sistema operacional. A gente não trata a entrada de dados quando, no caso, o usuário inserir um dado diferente de um número inteiro. Se o cara inserir a opção 1, quer dizer, então, que ele está querendo abrir a porta. E aí a gente fez um método bem interessante, que é o abrir porta, que ele nos retorna a informação. Então, já dá para jogar ele direto no nosso if. Então, colocamos lá, casa.abrirPorta. O nosso objeto é o casa, com C minúsculo, o método abrir porta, e ele vai receber qual é o número da porta. Já tem ali um scanner para ler o inteiro. Se isso daí retornar verdadeiro, quer dizer que ele conseguiu abrir a porta. Então, está lá, ó, porta aberta com sucesso. Se retornar falso, a gente já sabe que ele pode ter duas situações distintas. Ou você está tentando abrir uma porta que já está aberta, ou você está tentando manipular uma porta que não existe. Então, retorna lá o porta inválida, né? E aí a mesma coisa no fechar. O fechar também é um método muito parecido com abrir, só que ele tem a função de fechar a porta. E aí a gente também está jogando ele dentro de um if para fazer um teste. O pintar também retorna verdadeiro ou falso. Logo, a gente pode fazer a entrada direto. Lembrando que aí a gente criou scanners diferentes só por causa daquele bendito problema de leitura, de valor string, valores numéricos. Sempre dá dor de cabeça. Para evitar, a gente já faz aqui a separação dos scanners e mata o problema aí. Está lá feito. Também jogamos dentro de um if para testar. O quantidade de portas abertas, ele simplesmente chama o método. É um system out. E aí a gente faz a chamada do método, quantas portas estão abertas. E aí se o cara optar por sair do programa, dá uma mensagem de tchau. Se o cara optar por qualquer coisa diferente, né? Ele vai simplesmente falar, olha, a opção foi inválida, insira uma outra, mas para a gente garantir que a gente volta no laço, tem aí a mudança de opção para 1. E aí a gente retorna no laço, acaba o nosso programa e vamos ser felizes a partir disso daí. Nosso programa a gente testou, ele está funcional. Todas as nossas validações funcionaram. Então, por exemplo, se eu entrar com a opção 9, que é uma inválida, ele dá erro. Se eu quiser ver a situação da casa, ele está mostrando como que está aqui na parte superior. Por exemplo, eu quero abrir uma porta. Então, eu vou selecionar a opção 1 e eu quero abrir a porta 1. Beleza, ele já foi lá e já abriu a porta 1. A porta 1 já ficou aberta. Se eu tentar abrir essa porta novamente, então, tentar abrir a porta 1, ele vai dar uma mensagem de erro informando que ou eu estou tentando abrir uma porta que já está aberta, que é o caso, ou o número da porta era inválido. Se eu tentar abrir uma outra porta, eu consigo, então, vou abrir a porta 2. Ele consegue. Vou tentar abrir agora a porta 15. Ele vai dar a mesma mensagem de erro e os mesmos processos de fechar funcionam. Se eu tentar fechar, por exemplo, uma porta que não exista, estou tentando fechar a porta 15 também, vai dar mensagem de erro. Se eu tentar fechar a porta 3, que ela já está fechada, ele vai dar mensagem de erro. Se eu tentar fechar a porta 1, por exemplo, ele vai fechar a porta 1, dizendo que ocorreu com sucesso. Também posso pintar a casa. Então, eu posso pintar a casa, vou informar uma cor nova. Então, azul de branco, passei para azul. Ele já atualizou a cor da casa. A casa já está com a cor azul. Se eu tentar pintar novamente a minha casa, eu posso inserir novamente o azul. Ele vai reclamar. Ele vai dizer que ou é uma cor inválida ou eu estou tentando pintar a casa da mesma cor. Se eu tentar novamente inserir uma cor, escrever alguma coisa absurda ou uma cor que não fique dentro da nossa paleta permitida, por exemplo, amarela, cor amarela, ele vai dizer que também não pode. Fica com essas restrições. Se eu quiser ver a quantidade de portas abertas nesse momento, a gente tem uma porta aberta. Então, ele vai mostrar que tem uma porta aberta e o sair também está funcionando. Está aí o nosso programa funcionando lindo, maravilhoso. Essa daqui foi a revisão do que a gente fez na aula passada e a gente vai fazer uma próxima implementação transformando essa casa com um construtor a mais podendo inserir quantas portas a gente quiser. Tá bom? Vou parar essa gravação. Fica aí para quem quiser essa revisão. Tchau. 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 Cara, desisti. Tchau.